A quinta-feira segue com instabilidade. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa. O som aparece em todas as regiões, mas divide espaço com a nebulosidade que vai estar presente em praticamente todo o Paraná amanhã. E como a instabilidade continua elevada no Paraná, segue a previsão de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. Os maiores acumulados são esperados para as regiões noroeste, norte e leste. E a quinta-feira vai ser mais um dia abafado. Vamos dar uma olhadinha então como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Guarapuava, mínima 16, máxima 25. Em Apucarana, mínima 19, máxima 26 graus. E em Bandeirantes, mínima também 19, a máxima chega a 28 graus amanhã. Capitão Leone das Marques, mínima 21, máxima 30 graus. Em Piraí do Sul, mínima 17, máxima 25. E aqui na capital, mínima também de 17. A máxima deve chegar a 26 graus amanhã. E aqui na capital, mínima também de 17. E aqui na capital, mínima também de 17.